Olha, com muita alegria que hoje eu recebo a Tânia aqui da Romanel. Romanel está voltando para o meu lado. Olha que maravilha. Nós fomos parceiras por muitos anos e eu começo 2022 celebrando este retorno. Agora com a Tânia aqui, que está no comando da região, aqui no Acre. Que legal, Tânia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Jo. Muito obrigada. É um prazer nós estarmos de volta nessa parceria, que foi de tanto sucesso e que com certeza vai ter mais sucesso. Muito obrigada. Fala um pouquinho da Tânia. Se apresenta para a gente. Sim. O meu nome é Tânia Ramos. Eu sou uma profissional de administração, formada há muitos anos. Recebi o convite, esse desafio, para as lojas do Acre. Resolvi encarar com muita garra. Estamos no comando há três anos, fazendo a diferença. É por isso que nós estamos de volta com você, buscando a diferença, buscando manter. A Tânia é uma profissional de muitos anos no mercado, em Manaus, no Acre. E hoje eu estou de volta ao Acre com muito prazer para executar o que eu sei de melhor. Eu quero aproveitar também a deixa, né, para cumprimentar o Adailton, a Leda e toda a família, porque o negócio é um negócio de família. Romanel é administrada por toda a família, né? É bom ver essa dedicação e esse esmero que eles sempre imprimiram a marca Romanel, que é consagrada pelo Brasil e pelo mundo, né? Sim, Romanel é uma marca mundialmente conhecida. Romanel hoje tem fábrica nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é muito criterioso e nós estamos lá, porque a nossa marca é de qualidade e nós temos prazer em trabalhar com esta marca e levar ela cada vez mais, ao longo dos anos, a estar em primeiro lugar no mercado e mundialmente. Muito bem. E estamos aqui para falar de uma super novidade, vem lançamento, viu? Essa semana já, né, no dia 10, né, Tânia? 10 tem lançamento da coleção 2022 da Romanel. E aí a Tânia vem anunciar as novidades para a gente. Conta tudo. Sim, dia 10 nós estamos lançando a nova coleção 2022. A Romanel, como sempre, vem inovando, buscando cada dia mais, né? Estar no mercado, acompanhar a tendência de mercado. A joelheria é uma tendência mundial e nós trazemos os nossos designs baseados nesta linha. Sempre atualizada, né? Sempre, sempre atualizada. O design novíssimo, belíssimas peças que nós estaremos lançando dia 10 para todos os nossos revendedores, tanto aqui até o Mato Grosso. E esse lançamento, Jô, é um lançamento nacional. Então, quando eu estou lançando aqui, todo o Brasil está lançando, né, em conjunto com as peças. Por isso que as novidades vêm juntas e elas vão brilhar. Elas são sensacionais. Eu disse, Tânia, não tem um spoiler para a gente. Ela, de jeito nenhum. Só no dia do lançamento. Exatamente. A gente não pode quebrar o sigilo, né, do nosso lançamento. Seria um prazer, né, estar mostrando ela nesse momento. Mas, infelizmente, nós não podemos, porque vai acabar o brilho, né, a surpresa que vem por aí. Muito bem. E aí vai acontecer no dia 10. Que horas e como é que vai ser essa programação? Sim, olha, dia 10 nós vamos fazer o lançamento em todas as lojas Romanel, Acre e Mato Grosso, nacionalmente. E nós, aqui do Acre, vamos começar a lançar a partir das 9 horas da manhã, com um belíssimo café da manhã para as nossas revendedoras, que elas merecem. E vamos levar até as 17h30 do dia, né, o lançamento, para que elas possam realmente vir, celebrar conosco, fazer suas compras e galgar vendas melhores para elas. Muito bem. Aí vai ter um happy hour especial, que aí já é exclusividade das revendedoras, dos revendedores, né? Exatamente. Nós vamos fazer dia 11 um happy hour, justamente para as nossas revendedoras, porque nós precisamos estreitar cada dia mais o nosso relacionamento com elas, né, deixar com que elas realmente sintam que elas são a joia e nós somos apenas o seu complemento. Quer revender Romanel e quer lucrar com Romanel? Busque uma das lojas, uma das consultoras, que eu tenho certeza você não vai se arrepender. A lucratividade é sempre brilhante, né? Sim, a nossa lucratividade, se você compra conosco à vista, as nossas revendedoras têm uma lucratividade de 86%. Nenhuma outra empresa deixa uma margem tão boa de lucro como deixa a Romanel. Então, assim, Romanel é só sucesso. Nós temos histórias belíssimas de sucesso com as nossas revendedoras, que elas fazem questão de contar e anunciar para todos o que elas vêm conseguindo realizar seus sonhos através dos produtos Romanel. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho